oi meninas tudo bem com vocês espero que sim e se não tiver trate de ficar tá vamos lá para mais uma dica Olá meninas recadinho antes para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez bem vinda bem vindo e para você que tem somado com o canal deixando seu like muitíssimo obrigado vamos lá ó esse aqui o taidai eu fiz com gabarito de 13 cm tá vendo e esse azul o jeans azul escuro eu fiz com de 12 tá é pouquíssima diferença mas faz tá gente então ó vamos aos materiais necessários então para fazer esse arco nós vamos usar o arquinho encapado tá olha que lindo isso mesmo já encapadinho com a fita jeans número 2 tá a número 2 de 10mm porém se você for usar lisa de outra cor vai ser da cor que você preferir aqui eu vou usar um feltro e uma etiquetinha para acabamento tá gente o feltro ele é de 10mm na medida de 4cm tá vamos lá dois pedacinhos da fita número 9 lembrando que essas medidas vão aparecer aqui estarão na descrição do vídeo número 9 de 13 centímetros tá serão dois pedaços duas vezes tá e uma vez o tamanho isso se você fizer com uma fita tá número 9 na medida de e 57 centímetros e meio e 57 centímetros e meio tá bom então ó a medida de 57 centímetros e meio aqui eu vou usar o gabarito de 13 centímetros você pode fazer um de 11 de 12 fica ao seu critério tá bom e também vamos usar biquinho de pato para poder apoiar agulha linha cola de silicone tá bom tesoura esquerda cola quente tudo necessário vamos lá gente pegar o gabarito lembrando que se você usar o número 12 o número 11 as medidas vão alterar tá e o outro vai passar a ser 12 11 centímetros tá bom eu geralmente corta aquela ponta de acordo com o gabarito tá 13 13 centímetros 12 12 centímetros 11 11 centímetros entenderam se entenderam comenta se ficou dúvida deixa no comentário também vamos lá eu vou pegar um gabarito nessa posição subindo com a pontinha da fita aqui tá vendo que nós vamos costurar aqui no meio eu vou fazer isso aqui aí eu vou pegar um bico de pato e vou colocar aqui vou fazer isso aqui vou trazer reto a fita reta tá e vou fazer isso aqui aí aqui eu vou colocar um bico de pato vamos lá aqui eu vou fazer a mesma coisa vou colocar também um bico de pato agora aqui eu vou passar por aqui por baixo e vou encaixar na direção dessa fita aqui arrumando tá gente ó depois que eu faço isso eu arrumo a fita vocês estão vendo ó então eu vou pegar ó encaixei vou colocar o bico de pato aqui agora eu puxo essa daqui e aqui a fita tem que estar exatamente assim uma de encontro com a outra ok o laço cruzado já está exatamente como deveria estar agora nós vamos fazer as pontas tá esse laço aqui eu já mostrei no canal fazendo sem o gabarito então ó agora não vou fazer isso aqui ó eu vou pegar as duas pontas tá vendo você pode selar cortar aqui pra poder ficar certinho antes ou depois que você tiver com o laço pronto tá ó mas eu vou fazer agora antes pra ficar igualzinho tá ó agora eu vou selar essas duas pontas ok 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 sempre com a parte escuro a parte azul selando eu quero que ele fique nessa posição tá vendo os dois bicos pra dentro então eu vou pegar aqui ó cola de silicone e aqui nessa ponta tá ok ok eu vou fazer isso aqui ó eu vou dar mais uma selada aqui e aqui ó agora nós vamos pegar a agulha e linha tá vamos lá vou virar essa parte aqui a parte de cima do laço tá nós vamos virar aqui e nessa forma aqui eu vou virar essa parte de cima do laço tá tá aqui ó tá nós vamos colocar aqui tá vendo e aí você vai pegar aqui ó com a ponta vou virar para poder fazer o certo arrumei ali então agora eu vou segurar firme aqui tá então aqui nós vamos entrar ó uma vez com agulha deixa eu arrumei aqui ó deixa eu arrumar aqui uma puxei agora aqui ó vamos lá nessa distância aqui hein gente duas agora ó três agora ó quatro quatro cinco seis sete oito nove dez viram ficando dessa forma aí eu vou tirar um dos bicos de barro e e e e e e eu vou fechar puxar e fei chá ó feito isso aqui nós vamos fazer isso para ele armar tá agora eu vou voltar tá na mesma posição que eu vi e e e e eu vou fazer isso mais uma vez foi e voltei três vezes tá vendo ó ficou bem firme aí nós vamos cortar eu corto aqui a linha tá deixa eu tirar a agulha daqui ok ficando dessa forma aqui ó e em cima esse aqui é o de treze centímetros tá e qual a medida que ele fica mais ou menos gente o de treze centímetros vai ficar treze e meio tá treze e meio quatorze e o de doze centímetros doze e meio sempre vai ser mais ou menos esse aí porque esse aqui é o cruzado né então ó ficou dessa forma agora vamos para o acabamento rapidinho eu vou virar o laço olha como ele fica bem feitinho e vou colocar aqui ó fita número dois vou passar por aqui ó vou girar tá pra ir mais uma vez tá bom ó ok vamos lá agora eu vou cortar pra finalizar pra trás tá eu corto acabei já com a fita número dois dou uma selada tá e trago ele pra cá então ó vamos lá isso aqui ó prontinho o laço já está totalmente pronto aí o que nós vamos fazer vamos aplicar no arco mas em que altura Liliane bom você vai costumar medir assim ó esse laço aqui eu coloco ele no dezesseis centímetros então eu vou colocar aqui nessa marcação aqui tá vendo então eu pego aqui coloco ó cola quente pego o laço nessa posição aplico aqui na cola quente tá bom ó ó prontinho agora aqui atrás pra fazer o acabamento eu coloco um pedacinho de filtro na medida de quatro centímetros por dez milímetros ó desse jeito aqui eu raramente faço acabamento com filtro gente só esse aqui quando é arco assim que eu vou colocar a etiqueta pra ficar mais bonitinho eu coloco o filtro tá vamos lá então ó prontinho é um laço lucrativo porque não gasta nem um metro de fita ele fica maravilhoso tá fica lindo na cabeça da princesa e toda mãe ama então ó você pode fazer de diversos tamanhos tá em diversos gabaritos e com diversos tipos de fita tá aí mais uma dica pra vocês espero que vocês gostem depois vocês acompanham lá no instagram vou deixar o link na descrição e também no facebook tá gente ó que eu vou colocar diversas inspirações com esse modelo aqui tá lá pra vocês espero que vocês vendam que vocês tenham gostado que vocês tenham aprendido deixe um comentário falando a sua opinião tua dica tá bom e li qual a mensagem que você deixa nesse laço amor fé paz sonho alegria gratidão felicidade sonho de novo amor próprio e deus pra cada uma de vocês receba tudo que é seu tá e volte a sonhar porque deus ainda realiza sonhos ó um beijo no coração e aí e aí e aí e aí e aí e aí